cuida galerinha só caboclo de ódio cuida para cuidar cuida com o Gedé de janeiro de 2023 o varão não pode dar uma brigadinha ali gostou cuida cuida gostou da brincadeira esse canto tá diferente viu meu filho cuida cuida o patrãozinho Valdece ali tá ali minha câmera é fraca não dá pra chegar não mas eu não tá por ali cuida cuida que hoje foi peia cacete esse pó viu eu só tá ali dando as cantadinhas para para e aí